E essa é mais um da fábrica viu, eu batejava santos, tamo junto O homem da caneta afiada E tinha um pouco de amor, isso é verdade Mas o orgulho tomou bonte a saudade Bateu de vez, em mim no dia um mês E já tinha beijado outra boca, já tinha conhecido outra pessoa O meu coração calejou, não quero saber de amor Não quero saber de amor O que era pra sempre acabou Não quero saber de amor Não quero saber de amor Pedir um pouco de amor, isso é verdade Mas o orgulho tomou bonte a saudade Bateu de vez, em mim no dia um mês E já tinha beijado outra boca, já tinha conhecido outra pessoa O meu coração calejou, não quero saber de amor Não quero saber de amor O que era pra sempre acabou Não quero saber de amor Não quero saber de amor Não quero saber de amor O que era pra sempre acabou Não quero saber de amor 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 Não quero saber de amor